É comum a gente sonhar, eu sei, quando vem o entardecer Pois eu também dei de sonhar um sonho lindo de morrer Vejo um peço e nele eu me debruçar Com pranto a me correr E assim chorando a caneta O filho que eu quero ter Dorme meu pequenino Dorme que a noite já vem Seu pai está muito sozinho De tanto amor que ele tem De repente eu vejo se transformar Um menino igual a mim Que vem correndo me beijar Quando eu chegar lá de onde eu vim O menino sempre a me perguntar O porquê que não tem fim Um filho a quem só queira E a quem só diga que sim Dorme o menino levado Dorme que a vida já vem Meu pai está muito cansado De tanta dor que ele tem Quando a vida já vem Quando a vida já vem Em sua mão Vem dar meu olhar Dos olhos Dorme que a vida já vem Dorme que a vida já vem Dorme que a vida já vem Seu filho sonha por tudo Um filho que ele quer ter Dorme que a vida já vem E a vida já vem Dorme que a vida já vem Obrigado.